E chegou palma a andar, nos seus jogos é magia, nos seus velhos patroa, em sua proteção de ensina, nasce o mundo todo já. Sem pintura da bobeira, todo mundo ouve a falar. Sem pintura da bobeira, todo mundo ouve a falar. E chegou palma a andar, todo mundo ouve a falar. Todo mundo ouve a falar, todo mundo ouve a falar. E chegou palma a andar, todo mundo ouve a falar. E chegou palma a andar, todo mundo ouve a falar. E chegou palma a andar, todo mundo ouve a falar. E chegou palma a andar, todo mundo ouve a falar. E chegou palma a andar, todo mundo ouve a falar. E chegou palma a andar, todo mundo ouve a falar. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?